A Polícia Federal prendeu hoje cinco integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal suspeitos de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo as investigações, eles tinham informações sobre o risco da invasão de prédios públicos e propositalmente não agiram para evitar os ataques. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes ressaltou o risco de os cinco PMs interferirem nas investigações e destacou Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas. As equipes da PF saíram para a rua logo cedo e o atual comandante da PM do Distrito Federal, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi um dos presos. Ele era o subcomandante da PM no dia dos ataques. A ação foi acompanhada pelo corredor da Polícia Militar. A Polícia Federal também prendeu o Coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da PM no dia 8 de janeiro, o Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, que estava no comando do Departamento de Operações, o Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que era o chefe do primeiro comando de policiamento regional da PM, responsável pelos batalhões que atuam na segurança da área central de Brasília, e o Tenente Rafael Pereira Martins, que não tinha cargo de comando e, segundo a Procuradoria-Geral da República, facilitou a invasão dos prédios públicos. Outros dois oficiais que integravam a cúpula da PM no dia 8 de janeiro e já estavam presos, foram alvos da operação de hoje. O Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era comandante titular do Departamento de Operações, mas estava de licença no dia dos atos golpistas, e o Major Flávio Silvestre de Alencar, responsável pelo policiamento da esplanada. Todos os sete tiveram a função pública suspensa e os bens bloqueados. Ao autorizar a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que eles se omitiram dolosamente, ou seja, houve omissão proposital. O ministro destacou quatro situações. Tomaram conhecimento de cada etapa do propósito golpista dos insurgentes, assumindo o risco lesivo dos resultados. Escalaram o efetivo incompatível com a dimensão do evento, deixando de proteger os bens jurídicos pelos quais deveriam zelar. Retardaram a atuação da PM, abriram linhas de contenção para que os insurgentes pudessem ingressar nos edifícios e deixaram de confrontar a turba. E somente passaram a atuar de maneira eficaz com a anunciada intervenção federal. E concluiu, em liberdade, esses oficiais que traíram as missões constitucionais e legais da Polícia Militar do Distrito Federal representam grave risco à ordem pública e à segurança. Os policiais presos hoje foram levados para um batalhão da PM dentro do complexo penitenciário da Papuda. Os policiais presos hoje foram alvo de prisão preventiva, aquela que não tem data para acabar. O pedido é da Procuradoria-Geral da República, que na última quarta-feira apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra todos os sete oficiais alvos da operação de hoje. Segundo a PGR, eles poderiam ter agido para impedir a invasão dos prédios dos três poderes, mas, ao contrário, facilitaram a ação dos vândalos. Se o Supremo aceitar a acusação, os policiais passarão a responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e violação dos deveres impostos a eles pela lei e pelo regimento interno da PM. No pedido que encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, a PGR apresentou trocas de mensagens entre os investigados antes dos atos golpistas. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal mostrou que estava ciente dos riscos do 8 de janeiro. Numa conversa do dia 4 de janeiro, o coronel Marcelo Casimiro, responsável pelo policiamento da esplanada dos ministérios, demonstrava preocupação com a convocação para atos extremistas. Temos que ficar de olho nisso. Mandei a inteligência minha fazer um levantamento operacional para a decisão do que devemos empregar. O coronel Paulo Bezerra, subcomandante de operações, respondeu. Já estamos monitorando. De acordo com a PGR, dois dias depois, em 6 de janeiro, diversas forças de segurança e órgãos públicos se reuniram para organização e distribuição das atribuições voltadas à contenção de potenciais danos nos eventos agendados para 7 e 8 de janeiro. E o coronel Casimiro confirmou a existência de monitoramento pelos órgãos de inteligência da PM, com um acompanhamento constante das atualizações das informações. Na ocasião, Casimiro ainda recordou que circulavam áudios em redes sociais de possibilidades de invasão de prédios públicos. Os diálogos obtidos pela PGR mostram que havia policiais infiltrados no acampamento golpista situado em frente ao quartel-general do Exército e que tudo o que os PMs observavam ali era transmitido num grupo de mensagens criado pelos oficiais da PM do Distrito Federal. A primeira mensagem, que alertava para a chegada dos extremistas, apareceu no dia 7 de janeiro, às 7h22 da manhã. O texto dizia... Durante a madrugada, entre duas e seis e meia, cinco ônibus oriundos de outros estados desembarcaram. Cerca de 170 pessoas. De acordo com a denúncia, ao longo daquele dia, com a chegada de cada vez mais extremistas, muitas outras mensagens desse tipo foram postadas no grupo. No início da tarde do dia 7 de janeiro, o setor de inteligência informou como estava o clima no acampamento golpista. Está ficando quente aqui, geral com gritos de vamos fechar tudo. Nesta outra troca de mensagens, o coronel Clépter Gonçalves, então subcomandante-geral da PM, reconheceu a gravidade do que estava por vir. Agora eu vou te falar, Paulo. Eles vieram preparados para a guerra mesmo. Pelo que vi, não vão ceder de forma alguma. Vão partir para o tudo ou nada. Houve muitas conversas referindo até mesmo morte. Mas não vão se render. A coisa está mais séria do que muitos brasileiros estão imaginando. A PGR mostra que o coronel Paulo enviou então essa mensagem a Marcelo Casimiro, chefe do policiamento na esplanada dos ministérios. Os dois oficiais tratam a informação com deboche e riso, dizendo, vai dar certo. Em entrevista ao estúdio I da Globo News, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, disse que não houve apagão de inteligência ou falta de informações à Polícia Militar do Distrito Federal. A inteligência estava funcionando. E, na realidade, a inteligência da PMDF funcionou. Funcionou no trio. Toda a cúpula da PMDF, com os dados referentes ao perigo que poderia acontecer com esses movimentos, como de fato aconteceu, o dia 8 de janeiro, Apesar de terem recebido todas essas informações, a cúpula da PMDF simplesmente não tomou as medidas concretas, não tomou as medidas necessárias para evitar o que aconteceu. Na denúncia, a PGR relata ainda os detalhes do dia 8 de janeiro e como parte das tropas agiu para facilitar a ação dos golpistas. Primeiro de janeiro de 2023, posse do presidente Lula. 2.051 policiais militares na segurança. 8 de janeiro de 2023, data marcada para a manifestação golpista. 580 policiais escalados pelo comando da PM do Distrito Federal. O maior grupo designado para a esplanada dos ministérios era formado por soldados do curso de formação de praças. A denúncia da PGR diz que tratava-se de um efetivo de 200 homens e mulheres, sem qualquer experiência policial. O oficial responsável pela segurança nas duas datas era o coronel Klepter Gonçalves, na época, subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A denúncia da PGR afirma que ele mobilizou um número insuficiente de policiais e que a decisão teve o aval de outros três coronéis. Segundo a denúncia, somente quando iniciados os atos de depredação, o efetivo que se encontrava de sobreaviso foi convocado. E esses policiais ainda tiveram que se deslocar para as unidades policiais para a organização. Os procuradores destacam que os oficiais não queriam a atuação da Força Nacional porque tinham receio de eventual atuação eficaz das Forças Federais, o que poderia comprometer a ação golpista. A PGR usa uma troca de mensagens feita na noite anterior entre o major Flávio e o coronel Marcelo Casemiro como evidência. Os dois se referiam à autorização dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para o uso da Força Nacional por causa do eventual risco de desordem. Sobre essa autorização, o major Flávio afirmou para Marcelo Casemiro. Comando, vou falar logo para o senhor, viu? Se eu estiver amanhã de comandante da manifestação, como estarei, eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na nossa esplanada, viu? Não vou autorizar. A denúncia mostra ainda que o major Flávio Silvestre Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins, que estavam em campo, se abstiveram de empregar as tropas e determinaram que seus integrantes se retirassem dos locais de perigo, permitindo a invasão dos prédios. A denúncia mostra que o tenente Rafael Pereira Martins determinou o recolhimento de seus homens aos veículos, permitindo que os vândalos chegassem ao Supremo Tribunal Federal. Dez minutos depois, os manifestantes ultrapassaram as forças policiais estimulados pela inação da Polícia Militar. Os procuradores destacam que, às cinco da tarde, chegou um novo destacamento do batalhão de choque, quando os danos ao Congresso já haviam se concretizado. E que, em apenas três minutos, os policiais conseguiram expulsar praticamente todos os insurgentes com emprego de munição química e pela adoção de movimentação e formação de combate. A PM, todas as polícias militares, está na Constituição, que ela tem o dever de proteger, tem o dever de conduzir a tranquilidade, a paz pública. E isso não foi feito, esse dever não foi cumprido. Esses coronéis, eles agiram como se fossem aderindo ao golpe de Estado, aderindo à ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, eles desejavam realmente derrubar o governo eleito. A defesa do coronel Fábio Augusto Vieira questionou a base do pedido de prisão e disse que espera uma análise criteriosa do Plenário do Supremo. A defesa do coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra disse que está colaborando com as investigações, que ele assumiu o comando do Departamento de Operações cinco dias antes dos ataques e que, por isso, não teve tempo de se inteirar do que estava acontecendo. A defesa do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto disse que ele estava de folga no dia dos ataques e que foi ao local para ajudar companheiros de farda agindo de acordo com a lei. A defesa do major Flávio Silvestre de Alencar disse que ele é inocente. A Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que a Corregedoria da Corporação está acompanhando as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas do coronel Clépto Rosa Gonçalves, do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e do Tenente Rafael Pereira Martins.